aí galera beleza já está perguntando o que é isso que é isso mano apareceu um rato aqui em casa velho ontem quase que eu peguei ele quase eu dei uma bicuda nele só que ele correu e entrou no fogão no meu fogão aqui na cozinha aí eu ia comprar uma ratoeira mano e o rapaz falou assim não cara tem uma coisa que vai resolver também e perguntou se era muitos ratos eu falei não é só um só um que eu tô vendo ele já quase peguei duas vezes galera aí eu comprei esse bagulho aqui ó vamos ver se vai agora se eu consigo pegar esse danado e daqui ele cola mano ele cola o rato mano é o nome já fala né cola rato isso aqui chama cola rato ratoeira adesiva e aí mano como se já não bastasse né esse negócio aqui fui lá na feira mano na feira aproveitei comprei um queijo mano é o queijo adoro queijo mano então eu deixo um pedacinho para o rato um pedacinho para mim eu vou tirar um pedaço certo e vou colocar o bagulho mano vamos ver se eu conseguir pegar esse rato mano aí eu vou mostrar ele colado vamos ver se vai dar certo rato vagabundo mano odeio rato então beleza galera vamos acompanhar eu vou colocar o cola rato e se eu pegar eu falo pra vocês valeu fechou vc 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 Se inscreva no canal. 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 É irmão. Dead End. Vim da linha pra você. Tá bom? Valeu, falou. Tamo aí galera. Deixa o like aí. Pegamos o rato. Pegamos o ladrão. Agora vou editar o vídeo, irmão. Valeu. Vão. Valeu. Valeu. E aí Legenda por Sônia Ruberti